olhem isso aqui ó aqui é a avenida principal tá imagina como estão os outros coitados olhem olhem isso aqui olhem a vergonha na cara das obras desse senhor prefeito olha isso aqui ó eu espero que possam isso é no facebook isso sim tem que ser postado no facebook essa falta de vergonha aqui ó aqui ó é a liana de dodola que está falando viu olha aqui olha onde a água está chegando meu povo olha isso aqui ó ó pra vocês verem depois diz que inaugura a obra como eu falo são obras nas coxas senhor prefeito tome vergonha na cara faça uma obra que preste olha isso aqui ó tá agora amanhã eu vou na sua casa ou então na sua na prefeitura e o senhor torna esconder de mim tá que minha revolta é essa não esconda dos seus problemas não não esconda dos problemas de prefeitura não tá olha isso aqui ó olha onde a água está chegando olha o prejuízo de todos nós ó olha isso aqui